Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês o tutorial da música Santo Espírito, mas bem-vindo aqui. Essa é a versão que o Paulo César Baruque gravou com o Mauro Henrique. Beleza? Bom, a música está em Mi maior, né? Está suave de tocar poucos acordes, tá? Antes da gente ir para o tutorial, fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Porque se você não ativa o sininho, você não recebe as notificações e não sabe o que eu tenho lançado, tá bom? E também o meu convite para você entrar no nosso grupo do Facebook, tá bom? Descrição está aí abaixo do vídeo. Lá no grupo do Facebook não sou só eu que posto, tem outros canais que postam lá. Então é um grupo bem democrático, tá bom? Não é bagunçado, tá? Fica tranquilo, tá bom? Bom, vamos lá então para o tutorial da música. A introdução, ela tem dois acordes, tá? Mi com 9, beleza? E também tem um lá com 9, tá? Só que assim, tem aqui um dedilhado aqui bem peculiar, né? Tá? Eu vou tocar para vocês aqui, é mais ou menos essa ideia aqui que o Samuel Murad faz, né? Eu vou tocar para vocês aqui. Beleza? Então essa aqui é a introdução, tá? É um pouquinho complicado aí para quem é iniciante, mas a gente depois tenta dar aquela facilitada. Vamos lá? Então, ó, sobre o Mi maior, você vai fazer, ó. Se você tiver agilidade para terminar no Fá sustenido, vai ficar legal, ó. Tá vendo? De novo, ó. Ó, bem devagarzinho. Beleza? Até aqui. Vamos de novo, ó. Beleza? Aí, antes de ir para o Lá, faz. Beleza? Tá? Então vamos fazer a parte toda, ó. E aí, vem, aí vem e faz. Ok? Mesmo dedilhado sobre o Lá. Ok? Tá? Você pode usar o baixo aqui, ó. Então, ó, vamos pegar, ó. Primeira parte. Beleza? Como é aquela frase? Aí o Lá, ó. Aí faz. Vamos pegar essa parte do Lá, tá? Ó. Depois vai ter isso aqui, ó. Aí volta, a ideia do Mi fica igual. Beleza? E aí, agora o Lá da segunda vez já é diferente, né? Vai fazer, ó. Aí você pode fazer, né? Vai entrar e aí você vai ir para o Lá da segunda vez. Vai ser, ó. Tá? Então, vamos pegar essa segunda vez aqui, ó. Tá, ó. Ó. E aí tem a frase para entrar na parte do que canto que faz. Ok? Então, agora eu vou fazer a introdução aqui devagar, tá? Para a gente dar uma olhada. Vamos lá, hein? Agora eu vou fazer a seguinte. Agora eu vou pular. Ok. Ok. Agora eu vou pular. Ok. Agora eu vou pular. A segunda vez é diferente, né? Ok. E a frase para finalizar. Ok. E aí entra cantando aqui, tá? Dá para facilitar? Eu acho que não. Vamos ver aqui. O Mi você pode fazer o baixo e tônico aqui, então aqui, né? Tanto faz, né? Essa parte não tem para onde correr, tá? Você pode terminar aqui, ó. Se quiser facilitar, ó. Tá, ó. Beleza? Aí você pode fazer o para, você pode fazer Mi, Fá, Sustenido, tá? Vai ficar, ó. Beleza? Cai no Lá. Mesma coisa, ó. Segurou. Tá? Aí aquela parte do tararara, dá para fazer. Tá? Dó, Dó, Sustenido, Ré, Sustenido, Mi. Aí você vai fazer, então, essa parte toda facilitada, vai ficar. Beleza? Beleza? Esse aqui é o segundo Mi. E agora a gente vai para o segundo Lá. Beleza? E aí vem a frase. Tá bom? Não dá para facilitar mais que isso, tá, gente? É meio complicadinho aqui, dependendo do seu nível aí nas teclas, tá? Ah, William, mas eu sou muito iniciante. Ah, você pode fazer só o Mi com o Nó, né? E daqui para frente eu vou tudo aqui, ó, tudo pela chão, tá? Bom, o que que acontece? Na parte que canta, que o barulho que entra cantando, você pode usar exatamente o mesmo dedo de lá da introdução, tá? O Salma Murad, lá, quando ele está tocando, ele faz algumas variações, coisa e tal, mas isso aí é muito do momento que você está tocando, tá? Então, assim, você que já tem mais experiência, você pode ir criando variações em cima, né? Então, ó Não há nada melhor A que se compara Nossa, você pode ir criando variações, tá? Mas você tem que ter em mente que dá para segurar, tá? Essa parte aqui, eu cantei tudo errado, né? Dá para segurar essa parte, tá? Só com esse dedilhado Então, ó, depois você faz o Para Vai entrar assim, ó Da introdução, final da introdução Para Não há nada Não há nada É um nó ruim tocar isso aqui E cantar Então, ó Você vai poder segurar, tá? Não há nada igual Não há nada melhor Tá vendo? Dá para levar assim, tá? A esperança viva Tua presença Isso aqui é uma variação que eu estou fazendo em cima dessa ideia, tá? Por quê? Pensa comigo, ó Eu tenho aqui essa variação, né, ó Tá? Então, qualquer coisa aqui, ó Eu posso ir variando, ó Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva Tua presença Tá vendo? Aí dá para pôr as frases, né? Tá? Essas frases aqui só dentro do curso, beleza? Bom, vamos continuar? Então, aqui eu passei a ideia aqui que fica o dedilhado, tá? William Muito difícil o dedilhado Ainda mais para tocar e cantar Vem nos acordes, meu Não tem necessidade Então, ó Mico nona Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar Tá vendo? Só segurando A esperança viva A esperança viva Tua presença Tá? Ah, tá muito difícil para visualizar Vamos sem dedilhar Não há nada igual Não há nada melhor Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Vai levando assim de boa Tua presença São dois acordes São dois acordes, gente Dá para tocar Vamos lá Aí, ó Então Mi Com nona Eu provei Vim Segura o mi O mais doce amor Lá com nona Que liberta o meu ser Seguro lá com nona E a vergonha diz Faz mi com nona Segura Tua presença Lá com nona Essa parte Fica toda assim, tá? Agora vem a parte Do santo espírito Vai ser Mi com nona Tá? Lá com nona E faço Sustenido menor Ok? Vai ficar aqui, ó Santo espírito És Bem-vindo Aqui Beleza? Mi com nona Lá com nona Vem Inundar Encher Faz tendo menor Estilo Esse lugar, né? É o desejo Do meu Coração Sermos Inundados Por tua glória Senhor Volto pra introdução Tá? Então eu vou passar Só tocando os acordes Até aqui Tá? Então, ó Lembra, ó Tanto a introdução Que vai ser, né? Beleza? Não vou fazer a introdução De novo Porque já fiz um monte de vez Vou entrar no Não há nada igual São dois acordes Beleza? Grava aí dois acordes, ó Não há nada igual Mi com nona Mi com nona Não há nada melhor Lá com nona Se compara Lá com nona de novo A esperança viva Beleza? Então vamos lá, hein? Vai Valendo, hein? Só segurando Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva Beleza? Tua presença Nossa, minha voz está horrível, né? Vamos lá Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Beleza? Tua presença Tranquilão até aqui Agora a parte do Santo Espírito Tem mi com nona Lá com nona Fá, sende menor Santo Espírito És bem Vindo aqui Vem Inundar Encher Este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Introdução Canta tudo de novo, tá? E aí Na segunda vez Já vem mais alto, né? Santo Espírito Tu és bem-vindo Aqui Vai vir Vai subir Né? Em Tu Para encher Este Lugar É o Desejo Do meu Coração Sermos Inundados Por Tua glória Senhor Aí Vai ter o solo É um solo É um interlúdio Vai ser A parte do Santo Espírito Mi Mi com nona Mi com nona De novo Lá com nona Fá sustenido menor Tá? Vai rolar isso duas vezes Né? Tá? É... E aí O que vai acontecer? Vai acabar No Fá sustenido menor Vai dar um break Aqui, ó Fá sustenido menor Caiu Aí vai vir agora Aquela parte do Vamos provar, tá? São quatro acordes Lá com nona Mico Mico sol sustenido Fá sustenido menor São três acordes Não são quatro Mico sol sustenido Tá? Então vamos repetir Lá nove Lá com nona Mico sol sustenido Fá sustenido menor E Mico sol sustenido Vai vir Vamos provar o quão real é tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar o quão real é tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Beleza? Essa ideia aqui, tá? E aí vai dar uma segurada no Lá com nona depois, tá? Nada muito impossível E volta pro Santo Espírito E já era Música hiper simples, tá bom, gente? Desculpa que eu já me convenci Que eu não nasci pra cantar Então não adianta vocês ficarem me cobrando Que eu tenho que cantar Não Entendeu? Não, tá? Eu vou tocar só Vou me recolher aqui A minha insignificância aqui Como tecladista Porque como cantor Eu não nasci pra isso não, tá bom? Então Gente Música simples, tá? Não dá trabalho pra tocar, ok? Tirando assim aquela introdução Quem já toca tira de letra, tá? Eu recomendo você Que tá aprendendo A pegar essa introdução Porque tem muita música Que usa essa ideia Aqui Nossa, tem muita música Que usa isso Vai por mim, tá bom? Então pega isso, tá? Usa Porque você vai precisar Usar essa técnica Aqui Esse dedilhado Em outros lugares, tá bom? Inclusive nessa tonalidade Tem umas quatro músicas Quando entra em tua presença Pelas portas do louco Ganho o dedilhado Chego ao teu santuário Face a face com o Senhor O templo teu semblante E vejo toda a sua glória Posso só me curvar E dizer É, mais ou menos Não lembro como é que canta Mas é mais ou menos isso Essa usa Própria música do Baru Que lá depende de ti Usa esse dedilhado Entendeu? Tem uma do Ademar de Campos Também que usa Eu não lembro agora O que era nessa hora Acho que é isso O milagre em nossa vida O que era nessa hora Então assim É um dedilhado Muito importante Pra você pegar, tá bom? Então assim, pratica Que você vai precisar, ok? Bom, gente Lembre, tá? Se você quiser estudar comigo Ter suporte comigo Tá? Entra no link Que está aí na descrição Tá bom? A cifra também Tá aí na descrição Ok? E mais uma vez Eu convido você Pra fazer parte do grupo No Facebook, tá? E eu tô pra lançar Mentorias, tá bom? Que seriam aulas Particulares comigo Eu vou vender pacotes Dessas aulas, tá bom? Em breve Eu vou estar trazendo Novidade aí pra vocês Vai ser uma aula ao vivo Pode ser à distância Pode ser presencial, tá? Eu tô aqui em São Paulo, né? Então um aluno Que quiser fazer presencial Vai poder estudar comigo E o aluno Que quer fazer à distância Vai ter essa tela Que você tá vendo aqui Tá? Ao vivo Pro aluno à distância E a gente vai poder conversar E a ideia vai ser Eu pegar na mão do aluno E mostrar pra ele Como toca, tá bom? Em breve Eu vou trazer mais novidades Sobre isso aí Ok? E aí que você deixa Nos comentários aí Que a gente vai se comunicando Nos comentários, tá bom? Um abraço, pessoal Fiquem com Deus, tá? Tenha uma ótima semana Tá? E abençoe outras pessoas também Tá? Abençoe teu ministério Abençoe outros canais Aqui de teclado Tá bom? Não tem só eu Tem um monte de gente aí Que é de Deus aí E também faz vídeo Pra abençoar vocês Tá bom? Então assim Não só seja abençoado Como abençoe também Tá bom? Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!